Boa tarde a todos. Hoje a entrevista é no Espaço Arte Local, com a cantora Emira Ramos, que nasceu em Caxias e atualmente é moradora de Taipuassu, onde ela está fazendo bastante sucesso. Tudo bom, Emira? Tudo bem, graças a Deus. E quais são os estilos de música que você canta no seu show? Eu trabalho basicamente com MPB, pop rock, samba, um pouquinho de tudo, né? A única coisa que eu não faço mesmo é internacional. Me aventuro quase nada no internacional, mas de nacional a gente faz de tudo um pouco. E você pensa em lançar um CD? Pensar a gente sempre pensa, né? Se Deus quiser. Tá mais perto do que tava. A ideia é que eu consiga lançar alguma coisa o mais breve possível. Tô trabalhando pra isso devagarzinho, com calma, com cautela, tranquilidade, pra sair um trabalho bonito, bem organizado. Hoje eu tenho músicos muito especiais do meu lado, que tão aí topando tudo junto comigo, que são o Rodrigo Esquiavo, que é meu músico da noite, né? Ele trabalha comigo em todas as empreitadas aí. O Alexandre Bugui, que é um guitarrista também de outro mundo. E tenho o Raul Brito, que vira e mexe, tá atacando de baixista aí comigo também. Então, tô com uma gigzinha aí legal, uma galera legal trabalhando comigo. Então, a ideia é de juntar essa galera mesmo, pra gente conseguir montar alguma coisa mais pra frente. Emira, você tem como deixar para os nossos internautas a sua agenda de show? Agenda de show, agora pra agosto, então. Bom, dia 12 de agosto, tô lá no Botequito, a partir das 22 horas. Dia 13, tem o quiosque do Marcelo, lá na Praia das Amendoeiras, em São José do Embaçaí, a partir de uma hora da tarde até as quatro. E no domingo também, vou estar fazendo o projeto Fome de Música, lá no Botequito. Uma galera aí se juntou pra fazer o bem pra uma creche que tá abrindo agora, que vai atender crianças de 0 a 6 anos. Então, quem puder ir, já faço aqui o convite. É uma doação de dois quilos de alimento por pessoa, não dói, não machuca. Às vezes a gente gasta dinheiro com tanta bobeira, então ajudar o coleguinha não faz mal. Quem puder, será um prazer. E aí eu tenho dia... a cola. Dia 19, tô lá na Toca do Mal, aqui na Rua 1. E dia 25, no Bar da Andréia. Então, Emira, você deixa o seu contato aqui, seu Facebook, né? Pra quem quiser acessar, saber mais um pouquinho sobre você. Com certeza. É... Facebook barra cantora Emira Ramos, é a minha fanpage. É... Tem lá no Instagram também, é Instagram, arroba Emira Ramos. Quem quiser me seguir aí nas redes sociais, nas mídias sociais, tô aí. Meu telefone pra contato, galera que quiser aí me contatar, me contatar que tá pra show. É... 9-7339-6041. É isso. Agora pra gente encerrar essa entrevista, porque o que é bom dura pouco, né? Você deixa aqui suas conclusões finais, por favor. Eu acho que, basicamente, é agradecer, né? Agradecer a galera que me segue, a galera que tá aí sempre comigo, que tá sempre nos meus shows. É... Manda mensagem, às vezes. Poxa, Emira, canta aquela música assim, 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 assim. É... Os donos dos bares daqui de Itaipuassu, que são sempre todos tão queridos comigo, com os meus músicos. É... As meninas lá do Butequito, que são uma das maiores incentivadoras que nós temos. Quando eu digo nós, eu digo nós artistas. É... São uma das maiores incentivadoras aqui em Itaipuassu. É... Da música, né? Da arte em geral. Então, obrigada, meninas. Vocês são... Joinha, joinha, joinha. E aos meus músicos queridos, meus amigos, muito obrigada por tudo, muito obrigada... Poxa, acho que é um... A gente veio nessa vida pra dar e receber, né? E eu recebo muito carinho e, em troca, eu dou a minha gratidão. Então, eu sou muito grata a todo mundo. Se eu ficar falando nome, daqui a pouco vai rolar ciúme, então eu não posso ficar falando muito nome. Mas, de qualquer jeito, muito obrigada. Muito obrigada a minha companheira, que é a minha incentivadora, mais alto grau. Flávia Goulart, muito, muito obrigada. Obrigada aos filhos que eu tenho, obrigado, papai do céu. E vamos que vamos, né? Que a estrada é grande e a gente tem que ir pra frente. Então, Emira, parabéns. Muito sucesso na sua vida, tá? E você aí, que é artista plástico, que tem algum talento, morador de Maricá, procure a gente da TV Itaipu Azul. Quem sabe a gente pode te ajudar. Nosso contato está aqui embaixo. Aqui vem a anúncia da TV Itaipu Azul, imagem de Beto Vídeo. Tudo que você ouvir esteja certa, eu estarei vivendo. Veja o brilho dos meus olhos e o tremor das minhas mãos. E o meu corpo tão suado, transbordando toda raça e ilusão. E se eu chorar o salmo, olhar o meu sorriso. E o meu corpo tão suado, transbordando toda raça e ilusão.